Vou passar a palavra rapidamente para o Cláudio aqui para ele iniciar e apresentar o Eduardo, a Ana e a Maria mas só dar as boas-vindas a vocês na sexta edição dos nossos seminários aqui do Laboratório de Ensino, Filosofia e História da Biologia, tem sede aqui no Estúdio de Biologia da UFBA e é a nossa segunda sessão com atores sociais que trafegam fora da academia, isso para a gente é crucial porque a gente defende exatamente uma abordagem mais dialógica das universidades com os outros setores da sociedade, então não faria sentido o seminário ficar só desfile de atores acadêmicos então a gente é muito feliz com a presença da Ana, do Eduardo e da Maria. Passar para o Cláudio que vai apresentar e passar a palavra então para a Ana, o Eduardo e a Maria vamos lá Cláudio Obrigado, Xavi Bom, então hoje uma outra edição do ciclo de seminários do LEFBIO Laboratório de Ensino, Filosofia e História da Biologia e aí a fala de hoje ficou como Insurgências em prol da autogestão comunitária, com o Eduardo a Ana e a Maria então o Eduardo Solari é militante popular, nascido em Monte Fidel no Uruguai, em 56 e como ele colocou para a gente, foi com um simples jacarandar de seis cordas e a capacidade natural de traduzir as experiências vividas e compartilhou sofrimentos em diferentes áreas da sobrevivência pela vida comunitária a Ana Simão também vai falar aqui com a gente é bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela URBIS é técnica social da Comunidade Orquídea Libertária e é estudante de pós-graduação dedicada ao estudo de Paulo Freire e da Educação Libertadora e a Maria Bandeira também está aqui com a gente é catadora e educadora popular estudante de técnico e meio ambiente do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e é coordenadora na Comunidade Orquídea Libertária então vou passar a fala para vocês fiquem como acharem melhor a discussão em torno de 40 minutos um pouco mais se precisar da fala eu vou e aviso vocês também tenha vontade sejam bem-vindos bom dia a todas e todos para mim e para nós no conjunto que estamos presentes aqui representando este um projeto que denominamos um projeto de vida com moradia que é de ordem geográfica territorial é uma satisfação de alguma maneira a partir de Claudio que já nos conhecemos há muitos anos poder participar neste intercâmbio com a academia como bem falou o professor de que não adianta criar temáticas dentro da academia de la academia sem estar com os sujeitos presentes nas diferentes histórias que se estão colocando dentro das áreas de pensamento então isso é um assunto que nós permanentemente cobramos observamos e criticamos de alguns sectores acadêmicos onde se também transita por aqui por aqui como em utopia tivemos uma grande experiência que foi um grande trânsito foram cientos e milhas de pessoas que passaram para lá então muitas vezes éramos desqualificados ou ignorados por a academia porque não tínhamos título tá e nós dimos alguns alguns sinais de seus erros críticamente e também na manifestação a Ana por exemplo é professora é socióloga o currículo que você mencionou e ela está desde a fundação da utopia na linha de frente da luta onde o título dela é simplesmente um conhecimento para poder fazer intercâmbio entre ela e a sociedade para poder chegar a um entendimento de nós com a autocrítica primeiro hacia a sociedade que nós estamos apontando como parte de uma necessidade que precisa tanto a humanidade pero neste recorte de humanidade que nós transitamos então aí nesse digamos nesse improviso que se colocou na chamada com respeito a minha conversa estáíamos falando de um conceito relativamente novo na história na história do século XX que já venia de antes desde Proudhon que é a autogestão que é uma bandeira que nós levantamos eu particularmente há muitos anos em Maracana no Brasil quando eu cheguei aqui havia três palavras três conceitos ou seja três palavras e seus conceitos que eram desconocidas pelo menos no núcleo que nós estávamos actuando em Porto Alegre em Utopia e Luta que nós impulsamos que era a autogestão que para nada era desconocida palavra desconocida autonomia era desconocida e autodeterminação essas três palavras e esses três conceitos eram totalmente a partir do tempo claro na ordem acadêmica na ordem de estudo e tudo se conhecia as palavras mas não eram palavras continuas para poder criar condições e consciência dentro das bases sociais se trabalhavam outros conceitos que estavam muito longe da construção ou da visão de o que seria uma comunidade ou que não entrei no conceito técnico do que é comunidade porque senão estaríamos fora disso senão digamos que nós chamamos de uma reorganização comunitária de uma reorganização social de os fragmentos de diferentes sociedades e culturas que estavam chegando a nós compreende nós não podemos que aí está onde se entende se pode entender que não vou tentar fazer uma síntese nós por mais que falemos de colonização temos que assumir que somos colonizados e estamos colonizados e estamos criando condições para romper isso para criar condições de enxergar tá outro tipo de ver a vida dentro de uma filosofia que eu descendente europeu não tenho esse inconsciente coletivo que anuncia Jung por exemplo Jung que o inconsciente coletivo que pode chegar a mim a partir de povos originários de sociedades autóctonas por que porque toda minha descendência vindo de Europa então se tem um inconsciente coletivo é um inconsciente coletivo perdido no tempo assim mesmo como essa población originária de América da China além da inclusão do seco de mais de 10 12 13 milhões de africanos em seu tempo também integram esse inconsciente coletivo de América Latina totalmente devastada em seus principios e em toda sua história desde os sistemas monárquicos até a chegada do capitalismo e com seus sistemas republicanos que todos sabemos liberal e neoliberal na construção de algumas décadas que está chegando a um ponto final então quando falam de não falam a nós de a linha de frente e o campo de batalha para nós nós consideramos que a linha de frente e o campo de batalha está dado na ordem comunitária que é a reorganização a reorganização de essas sociedades fragmentadas de seus retazos de sujeitos fragmentados que perdieron ou não têm memória ou que eles se cruzan no tempo e que não nos permitem criar algo que é fundamental que é uma identidade se um dos problemas que tem o Brasil mais grande é que ele não se sente parte da América da China compreende e isso é um factor de vitória para o colonialismo que criou a Brasil totalmente como dizem latino-americanos argentinos uruguaios chilenos colombianos mexicanos e tudo mais nós não somos latino-americanos esse é o conceito que criou o colonialismo de não integrar de que não permitir a Brasil se integrar a um conceito latino-americano esse foi estratégicamente o ponto mais forte que tiveram eles porque se Brasil tivesse um pensamento e uma construção latino-americana desde o princípio da história a história teria sido outra nesse momento compreende se Brasil tivesse sido Chile ou Uruguai por exemplo tivesse sido Nicaragua ou tivesse sido algum desses países com o volume continental de Brasil a história nesse continente tivesse sido diferente compreende então só que essa colonização vinha dividida em diferentes vinha colocada em diferentes perspectivas tá posso dizer tá para poder entrar depois no conceito de autogestão e já deixar claro de onde sai esse conceito tá puedo dizer coisas assim totalmente que podem chegar a ser simples muito simples e muito groseras tá que eu falo para muitas quando falamos de história ou fazemos algumas coisas de história colocamos alguns mensagens sobre a história da colonização e isso é assim ou que há uma diferença entre a colonização aunque os resultados sejam os mesmos houve uma diferença entre a colonização portuguesa e a colonização española os españoles vinha com a bíblia na mão e machado na outra ou tu te somente ou te cortou a cabeça o português não vinha com isso o português vinha só com o machado cortou a cabeça e acabou o assunto a prova disso é que dentro do Brasil e no Rio Grande do Sul as misiones não foram criadas por portugueses e que eu saiba e por minha ignorância também as misiones de tipo e perfil que fizeram os españoles aqui no Rio Grande do Sul no sector das misiones não foram fechas por portugueses em outros estados ou no território brasileiro possivelmente tenha eu não conheço então quando falamos de autogestão que é um termo relativamente novo que foi que foi para para a revolução espanhola foi inspirado em Trudeau e depois ele a quem o introduz de forma mais contundente foi a França a partir de 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 da Segunda Guerra Mundial no sistema de Marical Tito quando que lutou contra o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial e depois a ruptura da antiga Yugoslavia com o regime estalinista onde se falava de autogestão porque havia convocado o Marical Tito que depois tem uma história muito controvertida não vou analisar isso onde os trabalhadores ocuparam as fábricas e eles mesmos administraban as fábricas deixando o sentido patronal por fora disso só que isso não foi autogestão também não porque o Estado tinha uma ingerencia permanente dentro da organização e da administração das empresas que estavam administradas por trabalhadores mas sobre a presão de um Estado que não deixava completar esse sistema então quando falamos de autogestão nós estamos dizendo de forma simbólica porque no capitalismo a autogestão é impossível menos nós que somos uma cooperativa que dependemos de recursos públicos para poder criar condições de transformar esses recursos públicos que é nosso conceito tomar recursos públicos e transformá-los em consciência crítica territórios críticos e não criar isso para transformá-los em outra coisa para outros benefícios então nós inclusive o evento Rubião que tivemos alguns contatos com ele durante uns anos allá em Rio Janeiro eles fizeram um livro e tomaram nosso conceito com respeito a que nós como nosso objetivo de autogestão seria universal e isso é uma utopia totalmente impossível dentro do capitalismo nós seguimos mantenendo essa utopia a qual fazemos a diferença entre o que é multirão que é comumente tradicional no Brasil e o que é práticas autogestionárias que até isso nós podemos garantir que são práticas autogestionárias a partir de um projeto de vida que tem uma linha que se projeta para o futuro o multirão tem um começo tem um fim juntamos todos os vecinos vamos botar o telhado que chegaram os vecinos fazemos um multirão e depois cada um vai para sua casa e terminou isso não é assim isso é a construção de uma linha tá de um projeto de vida que vai ser decidido tá por os intervinientes tá e então nós consideramos práticas autogestionárias quando falamos autogestionárias é simbólicamente para dar um ponto de identidade de onde vamos a onde que é o que pensamos pero não técnicamente que nós acreditamos que a autogestão seja possível no capitalismo não tem nenhuma possibilidade tá aí nos basamos tá porque essa autogestão requere de alguns pontos e aí entramos nos temas de atualidade por exemplo requere alguns pontos e aí nos basamos que recebimos a companheira o professor e filósofo Sirio López Velasco que é criador de la tese comunitarista com respeito a la ética que plantea a partir de três normativas que é a partir de la liberdade e o consenso e a ecologia tá então esse princípio de la primeira norma de la ética comunitarista nos plantea la liberdade e aí entramos como disse Bakunin por exemplo um homem livre se reconhece como livre a partir de outro homem livre um ser livre se reconhece em frente em frente a outro ser livre mas não tanto existe um escravo sobre a terra nunca eu não serei livre sobre esse conceito e a segunda norma de la ética que é esse momento atual com respeito ao consenso aí estamos falando de democracia direta e não estamos falando de las democracias criadas representativas a partir de um sistema que nós conocemos que é instalado historicamente por la burguesia representativo onde estão outras coisas e outros interesses que não são os interesses fundamentais da quantidade da população porque não se tem um conhecimento para poder uma educação que é o que vocês agora estão tentando abrir esse link para poder criar essas condições de intercâmbio um entendimento de decisão com a quantidade na América da China de pessoas totalmente ignorantes da história de sua própria terra ignorantes de tudo o que acontece no mundo porque a educação não provou esses conhecimentos não tem condições de poder decidir dentro de um sistema totalmente minado de interesses que são contraproducentes para a mesma sociedade trabalhadora para a mesma proletaria então construir o consenso também é uma utopia porque o consenso sabemos que o consenso não é como o asambleismo de 5 ou 6 mil trabalhadores que um diz por a afirmativa e todos levantam a mão por a negativa não é levantar a mão o consenso todos sabemos e a maioria de vocês são estudiantes que são todos aprofundados e o consenso tem outro tipo de profundidade que não é isso e depois a terceira norma da ecologia que se requere o equilíbrio que também é de atualidade com respeito a a vida não humana e digamos o ambiente aí já falamos de a materia de como se transforma a materia a partir de que sistema produtivo e nós sabemos que o sistema produtivo do capitalismo não deu certo tá nem para a vida humana nem para a vida não humana então que planteamos a partir desse conceito de práticas gestionárias e a partir de projetos de vida a nível comunitário entramos a trabalhar desde um cero desde um ponto cero tá que é tentar condições de que os sujeitos comunitários nos ajudem a nos entender tá e nós ajudá-los a nos entender a compreender abrir janelas para criar condições de poder sentarnos a construir uma unidade uma identidade que nos permita avançar dentro tá de 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 que se colocam a partir de uma realidade e não de uma fantasia criada por um sistema de dominação consumista que é totalmente nocivo não só para a mente porque é um grande problema da saúde mental também agora como também para a saúde que já sabemos bem que estamos comendo agrotóxicos nos estão inyectando agrotóxicos liberadamente e que em que em que em este momento não há nenhum outro tipo de cura que os laboratórios que te inyectam qualquer coisa que não sabe que tem dentro porque tem a ciência boa e a outra ciência mas a ver se você me coloca para cima que aí quero dizer uma frase eu tomei um assunto que pode que pode mais ou menos dar uma volta e dar uma ideia, não sei se me estou indo para muitos pontos, eu tomei o 18º Grumário, a Interpretação de Marx, as Reflexões de Marx, tomei uma tradução aí que não é minha, que eu copiei de um trabalho que diz as sociedades humanas fazem sua própria história, mas não fazem como querem, não fazem sobre circunstâncias de sua escolha, e sim por aquelas que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas por seu passado. Então, que tipo de sociedade nós temos para poder trabalhar? Nós temos companheiros que são sindicalistas, temos companheiros que são em diferentes atividades, temos companheiros que trabalham em setores partidários, temos companheiros que andam em diferentes assuntos, e desestimulam ou desestimam o trabalho de base comunitária, se ele não tem um sentido do ponto de vista de orientação ao acúmulo de um poder a partir dos sectores partidários sobre os interesses de determinadas coisas. Nós temos grandes, temos experiências nos últimos 20 anos aqui, que eu vi a partir de já faz 21 anos, creo que estou aqui, e quando cheguei, se temiam muitas condições e aumentaram as condições a partir do ano 2005 para poder criar profundidades, líneas profundas e poder criar condições de que a sociedade não só compreendia, mas que a sociedade começasse a ver outro tipo e outra forma de vida. como dizia o foro mundial, outro mundo é possível, e havia, até eu acreditei, até 2006, 2007, eu acreditei que o assunto era possível, mas a história me falou que não, e a realidade me diz que não, e aí é onde as coisas não combinaram, e onde o que era as construções que veniam aflorando com respeito aos conceitos das populações quilombolas, os povos originários, que são aqueles onde nós temos que ver essa filosofia, porque existia sim uma filosofia das culturas, das civilizações atecas, indias, maia, guaraní, havia e há uma filosofia que ainda sobrevive, nós não estamos enfocando a Europa, nós tudo o que fazemos é, do ponto de vista colonizado, tentando abrir alguma brechinha e dar um espaço como para dizer estou cumplindo com a história, não é isso, só que isso não deu resultado, e a partir do tempo isso se foi deteriorando, porque não houve coragem havia condições, as condições estavam, não houve coragem, não temos um grande movimento que foi único no mundo a partir da reforma agrária, aqui, ou seja, nas últimas décadas, que era movimento sem terra, e, e, nos que transitamos por dentro do movimento sem terra, sabemos que aconteceu por dentro, como foi que se criou todas essas condições, quando tinha as condições, e nós não estamos fazendo diferente dos principios que faziam eles, de como eles faziam no princípio, compreende, de que, de estabelecer essas relações estão em corpo a corpo, de forma horizontal, comendo o fechão, comendo o pan duro de ontem, o pan que ficou de ontem, comendo o que tenha que ser, e sofrendo no trabalho junto com todo o mundo, nada de vir de fora a criar uma figura de categoria por cima, só que isso, também os movimentos urbanos, de onde vim nós, que nascemos a partir do movimento nacional de luta por a moradia, também não foram compreendidas, estavam todas as condições, todas as condições, porque eu vi isso quando cheguei de Uruguai, havendo estado em Argentina, luchas em Argentina, estive em Chile, estive em Paraguai, e vi todos os imagens quando chegaram ao Brasil, eu digo, mas você tem tudo aqui, você tem tudo, nós não teremos isso no Uruguai, lá temos consciência, mas nós não teremos os bienes materiales e esses elementos para poder fazer, eu fui para a Argentina e digo, também não tem isso, o que existia aqui no Brasil, até quando eu cheguei, se colocamos todos esses elementos em Uruguai, ou colocamos esses elementos em Argentina, ou colocamos esses elementos em Chile, isso era uma coisa muito fácil. Aí, quando chego e vejo isso, que todos esses elementos são todos desperdiciados e são direcionados à contramão de o que estava dizendo da realidade e das condições objetivas que havia para mudar transformações dentro, tá? Com caráter até reformista, pero não com um termo conciliatório que venia à contramão no futuro, que foi o que aconteceu, isso que aconteceu já estava feito, já estava dito, já estava observado e nós cobrávamos esse assunto e não só nós, cobrávamos de adentro. Aqui houve uma experiência muito grande, tá? Que nós tínhamos contato com eles, faz uns anos atrás, tá? De os disidentes do MCT, te lembra dos movimentos que era o Frente de Massa fundador do MCT, que quando viu que não havia mais esse assunto, se retiraram e ficavam fora porque já se estava vendo a partir dos anuncios de Estedre, os 25 anos aqui na região fundadora, ele avisou bem claro que ia acontecer. Então, uma linha que parecia que ia ir na frente, não é a contramão de utopia e luta criando condições primeiro adirindo a tudo isso para acrescentar, mas nós íamos a falar com os dirigentes e com os sindicalistas, com os políticos que estavam criando todo esse sistema aí em campo de relações para criar, apoiar e ver sobre isso, ah, estava lá em cima o objetivo que era outro, que se estava confundindo no, o assunto, não, a pirâmide tem que fazer assim, você está fazendo assim, não dá, não dá para manter esse assunto aí, nós temos que derribar todo esse tipo e construir um poder popular paralelo a essa pirâmide, não, eles estavam incluindo e elevaram as suas próprias pirâmides dentro desses movimentos sociais, que se perdieron todos os quadros porque todos os quadros se partidizaram, se burocratizaram, criaram condições e ficam as bases ficam vacias, sem referências. Aí, olha, os elementos assim, eu penso que é uma lei natural, como dizem, vacu, se chama? Vaco. Vaco, não existe vacu dentro da ordem natural. Se tu tiras um elemento daqui, outro elemento vai ocupar. Bom, então, isso foi o que aconteceu e estamos vivendo essas coisas nesses momentos por essas coisas. Compreende? Então, que é necessário? É necessário e para nós é um dever, para mim, personalmente, com 50 anos de militação, é um dever seguir mantenendo a linha dentro do campo de batalha que para nós é a linha de frente, na reorganização comunitária, onde nós temos uma ordem patriarcal machista que é totalmente onde nós estamos e em todos os lugares devem ser igual, é horrível. E está criada como se fosse cultural, é isso mesmo. Tem que ser isso. Tem que ser isso contra em o assunto. A mulher sirve para isso. Não, nós vinimos aqui e dijimos, não, que é isso? E nós estamos confrontando diretamente contra isso, diretamente estamos confrontando. Nós estamos confrontando contra a figura do patrão, aqui, não existe patrão, não, mas o senhor é o que manda, não, sou o que manda, estou consultando com você, que vamos fazer? Não estamos fazendo teoría com as pessoas, estamos praticando o que nós concebimos que é derribar determinadas coisas, inclusive de base crítica e com muita cautela, colocando o conceito do materialismo dialético de frente a um idealismo totalmente alienante que serve para todas que são as estruturas que reaprovechou dos sistemas anteriores, monárquicos, feudales e todos os mais, reaprovechou o capitalismo e o mantuvo, a veces, eu estou conversando com pessoas e me parece que estou falando com um sujeito do século XVIII, compreende? Então, nós seguimos nesse assunto, nós aqui, por exemplo, criamos, isso estamos criando, estamos tentando criar esse tipo de democracia direta, é muito difícil, é muito difícil, porque há uma série de elementos totalmente individualistas, que se transformam em outros valores que vêm encaminados por outros valores e o campo de relações dessas pessoas não lhe permite desenvolver. As companheiras, as beneficiárias que vêm aqui com um sério de problemas que a maioria se repita, se reitem de família em família, entende o conceito de liberdade, de equidade entre gêneros, de não preconceito a tal esto, aquilo ou o outro, mas quando chega o momento que vai para casa, acabou. Acabou. Por quê? Porque lá o campo é totalmente repressor e tem que baixar. Então, eu não sei, me faltam 10 minutos, então, eu fiz um panorama assim, a ver se, como falei com o professor, de deixar um imaginário de 10 minutos para todos. Ah, não, então já terminei. Então terminei. Tentei de deixar um imaginário, tá? Quizá meio disperso, mas eu acho que em algum momento vai se juntar em alguma parte, de quais as nossas insurgências, nossas insurgências que não estão dadas desde o ponto de vista como uma pensa que a insurgência é um fusil na mão, não, as insurgências estão em outros assuntos, estão em outros modelos. o que nós pretendemos com isso de práticas autogestionárias, a partir dessa liberdade, desse que devo fazer do sentido da norma, a partir do conceito filosófico, do consenso e do equilíbrio com o meio ambiente como seres racionais com a vida não humana e a matéria. Então, não preparei nada, só vi alguma coisa que queria resaltar aí, como no caso desse de Liceo Brumário, que me parece que é um assunto que é um assunto que é reiterativo na história e também estamos vivendo isso. Então, agora vou a, não sei se, pergunta não, agora para... Deixa a gente concluir depois. Como? É, pode ser. A gente concluir e depois a gente abre para as perguntas. Tá, para mim, até agora eu pude chegar para não diferenciar mais. Obrigado, Eduardo. Bom, agora vou trocar de lugar. Bem, Eduardo, então a gente vai falar rapidinho de onde a gente está falando, contextualizar um pouco o território e a história da comunidade. Aqui a gente está falando da comunidade Orquídea Libertária, um projeto de vida com moradia, como a gente fala, que veio, a gente trouxe a experiência da ocupação lá do Topi Luta, que lá foi uma ocupação de um prédio público que estava abandonado, não estava cumprindo a sua função social, e aí teve a ocupação e depois a gente conseguiu repassar para 42 famílias, fizemos uma reforma e fizemos núcleos de produção e criamos uma cooperativa, que a gente acredita nesse modelo de cooperativo, que é onde a gente trabalha, tem os núcleos de geração de renda e também nos possibilitou acessar o programa depois, a partir de 2009, a gente começou a participar de um grupo de trabalho do Patrimônio da União, que é onde destina terras para fins de interesse social. e aí nisso a gente conheceu esse território aqui em Gravataí, que era uma terra gravada para esse fim, que até estava ocupada, mas não foi destinada em escrita para ser acessada como moradia popular. E aí, com a experiência que a gente foi tendo lá na Utopia, a gente conseguiu acessar essa terra e escrever um projeto junto com o pessoal do Movimento dos Catadores aqui de Gravataí, que o movimento já estava organizado também em uma cooperativa e atualmente essa cooperativa faz 100% a coleta seletiva da cidade. Gravataí é uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E aí, então, a cooperativa dos Catadores da Cotracar, a gente fez essa parceria pensando assim, os trabalhadores já estão organizados, então vai ser um processo diferente do que foi lá na Utopia, não foi uma ocupação no sentido de ter que disputar o território, mas sim, não deixa de ser também uma ocupação porque tu vem para o território onde ninguém te conhece, onde tu traz uma proposta para fazer um projeto social em que ninguém acredita, como assim agora vai ter, vai vir o progresso, como o pessoal fala, que aqui está bem perto do Rio, então, o pessoal bastante desconfiado, agora vão trazer os papeleiros para cá, vão fazer uma vila, vão trazer o tráfico, vão juntar lixo, então é um trabalho que está desde 2014, é lento o processo porque a cooperativa não tem seus próprios recursos, depende de recursos públicos, então a gente acessou esse programa que agora está em extinção, que é o Minha Casa Me Vida e Entidades, onde a cooperativa gestiona todo o processo, desde fazer todo o desenho, os projetos, aprovar os projetos nos órgãos municipais, aprovar na Caixa Tecnológica Federal, que é o agente financiador e o recurso vai ser liberado por etapas e tudo a gente foi aprendendo a fazer assim, com técnicos parceiros, com coletivos, que daqui a pouco estão juntos, daqui a pouco já não está mais, tem recurso, tem gente, não tem recurso, não tem mais, então é um processo muito lento, a gente deveria já ter terminado a obra em 2019, porque a gente se não contrata em 2017, mas com todas as crises econômicas que acontecem, com todos os processos de aprendizagem e a gente é bem mais lento do que um empreendimento que tem o objetivo de fazer casa só de má qualidade para as pessoas, então é um projeto bem diferente, assim, aqui no município é o único e a nossa intenção é demonstrar que é possível utilizar esses recursos públicos e fazer, tentar construir uma comunidade, que o conceito de comunidade é mais difícil de ser alcançado, mas fazer um projeto diferenciado com qualidade, tanto de qualidade de materiais, com casas maiores do que as que se tem nos programas geralmente, porque a cooperativa não tem o lucro, então todos os materiais, todos os recursos estão investidos em materiais e mão de obra e aí a gente quer demonstrar que é possível ter lugares com uma projeção de vida coletiva, com um lugar mais seguro, com um lugar onde as pessoas e as crianças sejam a prioridade e não os carros sejam a prioridade, por exemplo, e aí isso é o que a gente tem tentado construir devagarzinho durante esses anos e um diferencial também nosso das outras cooperativas que também acessam esse programa é que a gente não optou por não cobrar uma mensalidade em questão monetária e trocar esse valor monetário que geralmente as cooperativas cobram por horas de trabalho que é um modelo que tem no Fútbol no Uruguai mas que aqui é muito difícil da gente encontrar alguém parecido com a gente nesse modelo e também a gente tenta trazer as noções de que a gente é um ser humano integral e não somos seres humanos em caixinhas assim meu saber é tal e eu vou fazer tal atividade a Maria a Maria vai fazer a reciclagem o Eduardo vai fazer a música a gente está sempre se desafiando e nos demonstrando na prática que a gente é possível de aprender outros afazeres é possível da gente se desafiar está sempre aprendendo que é coisa também que é bem difícil o pessoal se coloca limitações e aí com esse modelo de trocar os recursos de dinheiro por horas de trabalho é que a gente tem construído a comunidade eu vou passar para a Maria para falar mais sobre essas atividades pegando o gancho da Ana então a gente trabalha em regime de mutirão que a gente gosta de falar práticas autogestionárias e a gente também tem a maioria das pessoas que trabalham nesses mutirões são as mulheres e a gente também não trabalha só essa parte do trabalho em si a gente também tem um grupo de estudo aqui onde a gente faz aulas para a Enem para a Enseja aí tem para a gente conseguir entrar em cursos estou com uma colinha aqui e também temos os grupos os núcleos estamos criando os núcleos de trabalho também que é na área da alimentação a gente tem um núcleo tem um núcleo de artefatos também de artefatos de concreto que a gente coloca na que é a pavimentação do a gente mesmo é que nós mesmo é que fizemos os favessos que são feitos tem um núcleo também de serigrafia sublimação onde que a gente começou a fazer canequinhas vou mostrar aqui fazer o merchan estamos fazendo canequinhas a gente faz camiseta então é isso e também tem aquela pegada do meio ambiente também porque nós temos uma área de preservação aqui no fundo que a gente está bem pertinho do Rio então a gente vem nessa pegada do ambiente também que a gente tem uma cisterna onde a gente pega a água da chuva para poder reaproveitar a gente também tem o biodigestor que é para gerar energia a partir dos rejeitos vamos dizer da matéria orgânica que vai ser usada vamos dizer dos banheiros aquela matéria orgânica vai se transformar em gás que é para a gente usar em algum momento para fazer alguma coisa na cozinha e também temos a parte externa também do condomínio a gente não pega a luz da 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 EGE que é a empresa que vende é toda com placas solares iluminação externa do condomínio não tem a gente colocou para ter essa pegada do meio ambiente para a gente também estar perto do Rio e ter mais todo o cuidado com a área de preservação porque a gente não pode entrar lá dentro a gente tem tem app aqui porque a gente está bem pertinho de uma APA que é a APA do Banhado Grande de Gravataí então a cooperativa se comprometeu a deixar uma parte maior do que deveria de área de preservação então tem todo esse cuidado com a área de preservação com o lixo que a gente gera a gente separa os materiais todo e manda para a cooperativa de reciclagem então eu acho que é isso e frisar também essa coisa da mulher do empoderamento da mulher que a mulher está bem presente a gente pode dizer que mais de 90% do trabalho que foi feito dentro da Orquídea na comunidade foi feito pelas companheiras mulheres nessa coisa do mutirão da coisa das práticas das autogestionárias eu acho que é isso acho que eu não esqueci de nada é isso então para a gente dar essa abertura com alguma dúvida com alguma dúvida Vamos lá.